Posso pegar um Graves aqui? Ah, tá banido, mano, sacanagem Sacanagem Fazer Recarim Pô, parece que tá rolando Recarim de Hydra Também, hein? Vamos experimentar Recarim de Hydra, mano A nova sensação do momento no novo LoL 2.0, galera É Hydra raivosa, né, mano? É o item que tá roubado agora, mano Então façam, né? E, mano, eu tô contra Belvete, véi Será que eu tô fudido ou não, véi? Não sei, hein, véi Vamos ver, vamos ver Galera, titanzada no time Damage no bot também E tamo contra o top 2 do servidor na jungle Mano, Curse LOL Tá, peraí, deixa eu só ver qual será o item, mano Acho que esse do velocidade de movimento parece ser mais interessante, hein, mano Vou fazer ele, véi, pro Recarim Quero ter move speed e é isso, tá ligado? E eu vou seguir a cauda dos meninos ali Vambora Um bobo nós encontra, né, mano? Pelo menos um Ele vai dar um flash de dada nele, não vai? Claro que vai Mano, o cara tomou dois grab, véi E onde que eu starto? Será? Vou startar top Manda o salve do bolso Consiste em escrever salve em um papel Pô, galera, vocês querem me fuder, me beijam Como é que eu vou pegar um papel ou uma caneta agora? Eu até sei onde que tem, mas, porra, eu não quero ter que levantar Mano, o cara quer muito que eu ganco lá agora, véi Eu não gosto de skipar campo, não Mas vambora, amigão É free kill, nós acompanha e é isso Marquinha, mano Você tá bem? Tá andando de moleta Andando de moleta? Tô não Então explicai Essa vara no meio das pernas Não tem o que explicar não, dog Sério explicamento Ai, mentira, véi Que eu fiz isso Como que eu conseguiria saber O que é isso, Silas? Faz isso não, dog Faz isso não, Silas Que agora eu vou morrer junto E o jogo vai azedar inteiro Por você ter feito isso, hein E aí, mano Quem é o mais idiota? O cara que voltou ali pra cima Ou eu que dei follow up, mano Os papéis lá na balança Qual que foi mais idiota, véi Eu vou cagar pra minha jungle bot side, mano E vou tirar a arauta da Belved Pra você, pra eu não me fuder muito Chega aí, amigão Vem cá, Silas Custa nada, mano Puta merda Ô, louco Eu tenho um nível na frente da Belved Ainda? Como, mano? Ok Eu sapeca você, hein Agora cuidado com o roaming bot O cara não foi roubar a minha jungle Mas deve ir a qualquer momento Voltamos pro jogo, hein Tá bom Volta no arauto, né Esse bagulho de voltar aí Eu não tô muito de acordo com ele, não Galera, da Riot Vocês acham mesmo que esse bagulho de voltar Da Riot vai funcionar, mano? Tipo, funcionar funciona Mas é uma pegada mais... Tá ligado? Vou deixar pro Silas aqui, ó Vou ser bonzinho com ele Uma barricada só do Cheetahs Passou da hora pra eu ir pra Goiânia Mano, cola Você sabe que é só colar Vai dar merda isso aqui, amigão Torcer pra não dar Ele não tinha um E? Graças a Deus Bom dia, querido Natal tá chegando e NC O que dá de presente pro meu nome? Alguma dica, querido? E aí, galera Se vocês fossem o namorado da Catzinha Vocês iam querer receber o que de presente? Não fala aquelas crocâncias, não Presentinho Depois vocês veem a outra fita aí que vocês querem Vê um presentinho Morreu Vou ter pra sair vivo Vamos ver se dá Boa! Me salvou, cara Mano, tá aqui o Aralto no foda-se Aralto cabeceou Que benção Nossa, que delícia Eu ganhei o gold ainda da tabela Um PC novo Anel de car Para aí, dog Uma camisa Um negocinho Conjunto do Vascão Blusa da seleção Legal, hein, mano? Ó, a blusa da seleção Acho que é o que ganhou até agora, hein, mano? Camisa azul do Brasil Olha lá Dá uma carteirada no Titas Tá até vendo minha padoca? Titas O Ender tá aqui Cobrando A padoca do dia Vai fazer a boa? Vou perguntar pra ele Se ele vai fazer a boa da padoca Quero que o Ender chupe minha bingola Que delícia Vou mandar pra ele Bom, a minha build vai ser Dedê e a nova Tiamat, mano O quão ruim pode ser essa build, hein? Tamo na Precisa Eu tenho que testar mesmo, né, galera? Ficar pensando nisso Vai dar bom ou ruim, não? Seria melhor Esse jogo seria melhor Uma buildzinha mais tanque Mas vamos testar, né? Será que alguém precisa ouvir Essa verdura aí? Ó a banaltitas Safe Valeu, Michael Obrigado pelo sub aí também Meu lindo Opa Brincadeira Não vou mais, não Era só brincadeira Mas esse cara não tomai cá Fodeu Nice Pode ir, Titas Pode ir Quer que eu vou? Eu fui, Titas Se você quiser completar Isso, paizão Isso Sem medo Ih, morreu pra Catarina Agora que a gameplay Tá de maluco, filho Mas esse aqui tá muito ruim pra nós A Catarina tá full life, velho Ela vai matar todo mundo Vai dar ruim isso aí, mano O Sink a gente não quis acompanhar, velho Só de não morrer tá lindo, velho Nossa, só de não morrer aqui Já tá uma bênção, velho Vambora Acho que aqui é o give o dragão E voar alto, hein, galera Com esse HP mesmo Eu tenho item na base Mas eu preciso ser pro ativo O jogo não para, tá ligado? Ângelo Obrigado pelo sub aí também, viu, dog? Valeu pela braba Hoje nós... E aí, Titas O bluzinho, pai O bluzinho mesmo? Pegou mesmo? Rapaz Lalo, meu blue Não falou nada Foi embora Pogado Pera aí, pera aí Só deixa o like E um comentário Logo abaixo Aproveita e se inscreva Vai dar ruim aqui no midi, hein, meu irmão? Tô chegando Tô chegando envolvido Bom dia, Marquinhos Vamos que vamos Bom dia, João Obrigadão pelo sub, viu, pai? Caralho, não quis morrer o brother Ai, quase que você completa o damage Caralho, a DD fez eu tancar muito, mano Que bizarro, velho DD é muito broken Tá morto, hein, paizão Você aparece na minha frente? Bora que é mais uma torre, hein, mano? Esse clean com o Haralto pocana ainda, velho Holy Jesus E a jungle inteira do cara tá nascendo, mano A jungle inteira Coitado Será que meu time não roubar a jungle dele, não? Nossa, meu time podia roubar a jungle botside do cara, mano Ele ia ficar muito atrás, aí Não vem fazer muita brincadeira, Karma Vai ficar feio pro Cezé Pera aí Ai, que merda, velho Nós não matamos esse cara, velho Não é possível que nós não matamos esse cara, velho Ah, tá, velho Eu já vou emendar aqui, hein, mano Eu já vou emendar aqui, sem medo do amanhã, mano Aqui é sem medo do amanhã, viu Isso aqui, ó Vambora, vambora Se o damage tancar, eu dou mais dano, ó, mano Mano, Recarim é roubado, né, galera Porra, não precisava nem testar o Recarim Pra chegar a essa conclusão na nova jungle aí, né No novo LoL 2 Mas Recarim é muito roubado Quem não souber do que jogar aí na jungle Joga de Recarim, mano Não tem segredo nenhum, tá ligado, velho Nenhum, nenhum, nenhum Esse Cursed LoL toda life que eu assisto Ele tá apanhando Esse aqui E ele é o top 2 do servidor, viu, mano O cara é bom, tem que respeitar Tá, peguei Hydra agora O que será que eu faço pra finalizar a build? Alguém tem uma ideia? Alguma ideia? Ó, tô full cura Full dano Full life steal Se passa em blanche é da hora Tá ligado? E depois eu faço algo com armadura, velho Tipo uma couraça Acho que é isso, tá ligado? Que isso, mano Matei o cara como se não fosse nada, velho E o meu Qzinho Procate a mate Olha que foda, velho Caramba, velho O W Procate a mate também Que doideira A tia mate fazia isso antes, galera? Ou esse é o bagulho novo dela? Diferente, hein, mano Achei diferente Aqui mudou na tia mate Agora ela estaca Tá vendo esses números? Começou esse ano, pode crer Hoje o mundo é nosso O alto Espaço Para ser fácil Mano, que isso aí Eu não tô perdendo vida Com essa build Tá ligado, velho? Se eu conseguir dar dano no cara Eu não perco vida Olha isso Eu curando, mano Eu não perco vida Porque eu curo muito, velho Que bizarro, velho Quando do CDR 81 Caramba, que doideira, galera Joguem de recarim Mano Joguem de recarim, galera Nova build, viu? Trinity, DD e tia mate, mano Que delícia Vambora Marquim do céu A missão de assistir o jogo do Brasil Com o Chamequim Chameguim e Dengo Falhou Daí baixei o Tinder Só tem os Fiddle lá? Como assim os Fiddle, cara? Os magrelo Ou os homem é feio mesmo? Nem o Tinder Não tá solucionando, hein, galera Nem o Tinder, mano Ih, pô Me senti ofendido Que aceitam só os Fiddle, viu, dog? Eu como monofiddle Olha o dano, mano Dei maior dano no bagulho Tanquei legal Dando alto mitigado Igual a Belvete Isso é louco, mano Vambora, bagulho